Vários materiais ilícitos foram apreendidos pela polícia durante uma ação policial realizada na zona rural de Pocrane. Trata-se da Operação Bacamarte, um homem de 33 anos. Ele foi preso. É, eu vi ali a quantidade de coisa em cima da mesa. O que é aquilo ali que parece que é um tempero? Tira aí, Pantera. O que é aquilo ali? Parece um tempero em cima da mesa? Não pode carregar tempero, não? Hã? Bicabornado? Não pode carregar aquilo, não? Ah, vai. Mas tá misturado com outros trens errados. Olha, Sandro, eu vi dois pacotes de tempero ali. O que é aquele negócio lá, hein? Que confusão é essa? Ô, Nico, só se for tempero para o tráfico, viu? Essa apreensão toda aí foi na área rural da cidade, no córrego Taquarau. A polícia chegou a todos esses materiais aí que a gente vê nas imagens por meio de denúncias anônimas. Quando os militares chegavam até o endereço do fato, né? Nessa área rural, um homem assim que visualizou ali a equipe tentou fugir, mas não teve jeito. A polícia capturou esse homem. E com ele foram encontrados todos esses materiais. Como eu já disse que a gente vê aí nas imagens, né? Entre eles tem barras prensadas de maconha e cocaína, cartuchos de munições intactos, vazios e semivazios, um apetrecho destinado à fabricação de munição de caça, balanças de precisão de vários tamanhos, sacolas plásticas, quase mil pinos para condicionamento também de cocaína, um latão plástico de 30 litros e um outro de tamanho menor, entre outros materiais. E também tinha junto a isso tudo aí um bloco de anotações do controle do tráfico. Todos esses materiais foram encaminhados para a delegacia e esse homem de 33 anos foi preso em flagrante, Nico. Ele é esse temperinho aí que você viu que é o tempero do tráfico, Nico. Agora tá tudo com a polícia. É com você. Eu confundi aqui pela imagem, achando que fosse um negócio de bicarbonato lá, Alessandro. Mas não é não, é uma sacolinha que vem com aquelas outras sacolinhas para embalar. Ali tá escrito chup-chup, né? É. Lá no Rio de Janeiro chama sacolé. Aqui chama chuk. É. Juiz fora geladinho. Por aí vai. É. Obrigado, Alessandro. Deixa a imagem aí, deixa a imagem aí direto. Deixa a imagem aí. Olha lá, tá escrito, tá vendo? Você de casa tá vendo? Acho que chup-chup, não é, ô diretor? Essas sacolinhas é pra... A pessoa mistura aquele quissuco lá com... Porque quissuco é bom, né? Quando tinha criança. Hã? O quissuco é tudo feito com aquilo. É, se você tá chupando quissuco, você tá chupando tudo com aquilo. Não adianta você falar que não gosta daquele negócio, não. Olha lá. Aí a pessoa fazia aquilo. Você sabe que enrola com um dente, né? A gente é muito assiado, né? Impressionante. Deixa eu ser humano bobo, viu? É, mas isso aí tá errado. É a sacolinha pra misturar trem errado lá, ué? Não, porque de longe eu achei que era o tempero. Falei, vai que você tá com tempero aí, vai separado pela polícia. Entendi tudo explicadinho pela Alessandra aqui.